A Associação Futebol Sando o Recintolo declara for apoio da Francisca Alboa de Lai, Odissei Presidente, FF Ateli. Lê Rússia Conferência e Imprensa A Associação Futebol Sando o Recintolo declara for apoio da candidata Francisco Alboa de Lai onde lidera FFTL tamba tuir sirak Alboa de Iha Capacidade Nebe Macdiag onde lidera Federação. Ita akara k desenvolve futebol neba onya agora futebol neha hak dasa kela se ita akara kadia antao ita persisa em maida nebe iha esperência esperência makasai da agora fufon senhor Alboa de haturi tiona kata lori Timor-Leste sai membro FIFA idane niha obra idanebe que extraordinari segundu agora dadau ita iha a federação facilita para serviço bóla Timor-Leste Alboa de Lai expensia bóla laia Timor e da atulia unia laia a qual é francamente tamba indonesia quase 60 anos e tal ou de independência lori presidente FIFA maia indonesia mas francisco Alboa de Lai ita momento ni ita 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 ba 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 sai membro FIFA liude tinantolo lori mos presidente belater maia Timor-Leste iné primer rida que ni suceso segundu moguñate tiana kata campoi dene bane o uma rua ane laia ema selo que ni obra associação nemos presidente interino FFTL atudemite secretário-geral tamba considera nomeação nê latuir estatuto nebemak iha ida decisão congresso extraordinário dia 10 de novembro 2023 nomea vice-presidente FFTL saia nesa presidente interino lori nomea rica senhor gregorio corea bafale secretário-geral depois de senhor gregorio corea resina dia 26 de outubro de 2023 roa nota catac secretário-geral rexinado senhor gregorio corea la neutro no inclina an hude saia equipa sucesso bacanindato selo tolu associação centro juvenil laos anessa membro iha FFTL tuir estatuto FFTL artigo 12 o razão sirane roto maca ida o respeto lori bel desolumento o espírito lori bel desolumento futebol la hodiac russo presidente interino FFTL ato demite senhor gregorio corea russo nha cargo hanessan secretário-geral FFTL ligado roquestão nés yemeni tenta haló confirmação o secretário-geral FFTL mais ben número lativo bem-vinda ximenez aderito ximenez 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 ximenez